Certo, a Estação Cultura vai para um breve intervalo, mas a gente fica com o som do violonista Roberto Correia, que participa hoje da abertura da Mostra Sonora Brasil no Teatro do Sesc. Daqui a pouco a gente conversa com o Roberto e com o Waldir Verona, que divide o palco com ele no evento. Agora som. Moreninha, se eu te pedisse, de modo que ninguém visse, de modo que ninguém visse, um beijo tu me negavas. Moreninha, se eu te pedisse, de modo que ninguém visse, Um beijo tu me negavas, ou davas, ou davas. Moreninha, se eu visse o mundo, da janela dos teus olhos, O mundo seria um doce, moreninha, se eu visse o mundo, Da janela dos teus olhos, o mundo seria um doce, Se fosse, se fosse. Se fosse, se fosse, se fosse, se fosse. Se fosse, se fosse, se fosse, se fosse. Se fosse, se fosse, se fosse. Se fosse, se fosse, se fosse, se fosse. E a nossa música ao vivo de hoje fica por conta dos violonistas Roberto Corrêa, de Brasília, E Valdir Verona, de Caxias do Sul. Os dois dividem o palco do Teatro do Sesc hoje à noite, Abrindo a segunda mostra sonora Brasil, que tem atrações até domingo, aqui em Porto Alegre. Sejam bem-vindos para falar de violão, de viola. Tem uma diferença nisso aí? Tem muita diferença, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite, tem diferença sim, muita diferença. Qual é a diferença, Roberto? A viola é um instrumento ancestral, o instrumento que antecede o violão. A viola já era popular em Portugal em 1500, 1400, chegou ao Brasil com os portugueses e o violão, e a viola sempre sim, com cinco ordens de cordas. Às vezes cordas duplas, seis triplas ou até simples. E o violão chegou no começo do século, aqui no Brasil, no começo do século XIX. Claro que o violão se popularizou mais que a viola, mas a viola sempre esteve no sertão, sempre esteve nas tradições populares, nas práticas populares. E hoje nós estamos vivendo o grande avivamento da viola no Brasil. Hoje eu digo assim, a partir da década de 60, cada vez a viola está crescendo no nosso país. Bom, Diego, como é que foi o primeiro encontro de vocês dois? Hoje dividindo o palco, né? Isso, a gente estava lembrando agora há pouco, nos bastidores, que foi lá por 1998, século passado ainda, onde eu peguei a mala e enfiei a viola no saco e fui para Curitiba fazer uma oficina que o Roberto estava ministrando na oportunidade. Na época a viola era um segundo instrumento, embora eu tenha convivido com essas culturas populares, como ternos de reis, a gente recebia essas visitas, tinha tocadores ainda de viola na época, naquela região interior de Caxias, pouco conhecida, que fica mais perto de Gramado e Canela. E a viola era para ser um segundo instrumento. Mas eu não sei o que aconteceu, qual é a mística, Roberto. Pois é. E acabei virando... Violeiro, né? Virando violeiro. E eu vi na oportunidade, aliás, eu vi a oportunidade de entrar para esse cenário da viola no Brasil, que estava numa fase bastante crescente. Roberto, Baldir, existem sotaques, a gente pode falar assim, de violas? Tem. Não só sotaques, como violas diferentes. Nós temos o Projeto Sonora Brasil, fala das violas brasileiras, são várias. Nós temos a viola Caissara, a viola de Fandango, aqui do litoral, do litoral sul do país. Temos a viola Nordestina, a viola de Cantoria, a viola de Buriti, feita de talo de Buritis, lá daquela região do Jalapão, Tocantins. A viola de Cocho, do Mato Grosso, do Pantanal. A viola Caipira, que é essa que nós utilizamos aqui, com essa afinação. São vários tipos de viola no Brasil. A viola Machete também, enfim. Roberto, agora você vai tocar Brejeiro, de Ernesto Nazaré. Ernesto Nazaré. Vamos lá, então? Vamos lá. A viola Caipira 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 Roberto, amanhã você vai dar um workshop de viola caipira contemporânea. Eu tenho aqui na mão o DVD que você está lançando, a arte de pontear viola, em que você apresenta alguns segredos dessa arte do violeiro. Exatamente. Isso eu comecei a pesquisar em 1977, ou seja, muito tempo atrás, com violeiros antigos, violeiros da tradição, também com violeiros das duplas caipiras, e aprendi as técnicas da viola e sistematizei esse conhecimento. Ou seja, antigamente as pessoas tinham que conviver com o violeiro para aprender, então eu sistematizei, lancei o livro no ano de 2000, com as partituras, com as tablaturas, mas sempre a cobrança era de DVD, por causa do posicionamento das mãos, dos dedos, enfim. E quatro anos preparando, estou lançando e finalizando, vamos dizer, a minha contribuição na parte de repasse dessas técnicas, não só ouvir de as aulas, tem ritmos da música caipira, estudos progressivos, técnicas, vários tipos de técnicas da viola, como o tremolo da viola, o dedilho, ensinando como fazer, a ideia é municiar o violeiro, o aprendiz, com as técnicas, para ele fazer a música que ele quiser, ele seguir o seu caminho, mas ele saber a técnica não ser problema, ou seja, ele tem, como é que faz isso mesmo? Vai lá no DVD, ah, é assim que se faz, estuda e usa na sua música. E aqui, Valdir, eu estou com o teu CD, e também com o DVD com o Rafael Deboni, ao vivo, e a participação especial do Yamandu Costa. Aqui está o CD, agora vou mostrar o DVD para vocês, que é este aqui. Este está em fase de lançamento, foi gravado ainda em 2013, 2014, não lembro mais, não sou muito bom de idade, e estamos lançando agora, então, esse trabalho que eu tenho, é um projeto que eu tenho com um acordeonista, lá da Serra também, a gente já está completando 10 anos de uma parceria, que deu certo. Inclusive, estivemos no Voa Viola com essa parceria, em 2010, que é o festival que o Roberto era curador. E como é que vai ser a noite de hoje? Pois é, nós vamos fazer duas apresentações distintas, mas nós temos números que vamos fazer junto, a gente ainda está guardando esse segredo, tanto que não vamos mostrar aqui para ser o segredo, convidar as pessoas para assistir o espetáculo, mas lá nós vamos mostrar alguma coisa, juntos, um dueto bacana. Legal. Bem, a Estação Cultura de hoje fica por aqui, a gente segue, então, ouvindo as violas caipiras, aqui no estúdio, agora com o Valdir. Por favor. A Estação Cultura de hoje fica por aqui, então, ouvindo as violas caipiras, A Estação Cultura de hoje fica por aqui, então, ouvindo as violas caipiras, A Estação Cultura de hoje fica por aqui, então, ouvindo as violas caipiras, A Estação Cultura de hoje fica por aqui, então, ouvindo as violas caipiras, A Estação Cultura de hoje fica por aqui, então, ouvindo as violas caipiras, A Estação Cultura de hoje fica por aqui, então, ouvindo as violas caipiras, A Estação Cultura de hoje fica por aqui, então, ouvindo as violas caipiras, A Estação Cultura de hoje fica por aqui, então, ouvindo as violas caipiras, A Estação Cultura de hoje fica por aqui, então, ouvindo as violas caipiras, Amém. Amém.